Eu sou Tonica Silly Thompson, eu sou embaixadora de Barbados aqui no Brasil. E também sou embaixadora para cinco, quatro outros países em América do Sul, Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai. E eu fui, então, a menina que tinha a responsabilidade de coordenar essas redes de profissionais, novos profissionais em grupos multiculturales com fondos da União Europeia para fazer atividades coletivas como participação em férias internacionais, por exemplo, como criação de, como se diz, directories, onde você ia achar os dados de contato de todo mundo, várias atividades coletivas. E quando eu vi que, para mim, foi, não sei, foi muito comovedor, né, o fato de ver as pessoas enfrentarem esses medos, esses, sabe, essas ausências de confiança e construir na base de uma história tão separatista, alguma coisa incrível, uma irmandade, para mim foi um logro que mais me preparou pelo que eu faço agora, até em recepções, até no nosso grupo Grulac, até entre Grulac e os países africanos. Não estou falando de idiomas, estou falando de história, de sentir tudo essa coisa, toda essa coisa que uma pessoa leva consigo, entrando em um espaço. Eu, como barbadense, levo comigo barbados. A história, a ancestralidade, tudo de barbados. Então, todas essas pessoas levando todo o peso do seu ser, de sua identidade, construindo uma nova identidade como caribenhos, e caribenhos tentando ser mais competitivos juntos. Para mim, não sei, foi uma das experiências mais lindas e que mais me fortaleceu. E mais me preparou para ser diplomata. E eu posso dizer que barbados é um país feminista, mas não existe em barbados uma política feminista, nem sequer dentro do mundo dos assuntos internacionais. É muito na tendência de ter uma política estrangeira feminista. Mas, sendo esse país a mais nova república do mundo, um país onde a primeira-ministra e a nossa outra excelente diplomática, que é a embaixadora Rihanna Robin Fenty, melhor conhecida como Rihanna, é superestrela. Ela é embaixadora plenipotenciária, extraordinária, tem o mesmo título do que eu. E vendo desse país e enfrentando pessoas que gostam de me perguntar, e isso aqui de barbados, qual é o segredo de barbados? Como vocês têm três mulheres assim, primeira-ministra, presidenta, e essa mulher que é uma das melhores empreendedoras, superestrelas do mundo. O que vocês têm em barbados? Não é uma política. Eu acho que é uma história. Barbados tem dentro da sua história vários momentos incríveis, onde a potência da mulher foi mostrada. Falar vários idiomas faz parte disso. Viajar bastante faz parte disso. E eu preciso manter uma curiosidade e um respeito. Então, o meu conselho é assim. Nunca se sente rechaçada. É possível se construir fazendo escolhas apropriadas e se dedicar a criar um novo e melhor mundo de onde você estiver. Porque esse interesse em conexões internacionais e essa capacidade de construir amizades além da sua identidade nacional, além da sua proveniência, sabe, geográfica. Então, se alguém quiser, homem, mulher ou outra pessoa, né, quiser ser diplomata, para mim, a construção da empatia internacional é a base, não é o título. Então, é isso o meu conselho. Não sei se deu para entender. Essa palavra é diversidade. Que a mulher em si, dizer mulher é já pronunciar diversidade. Não pela diferença entre mulher e homem, mas a diversidade que a mulher traz em si. Somos tão diferentes. Gente, é muito difícil achar duas mulheres semelhantes. Então, para mim, como a mulher encaixa tanto dessa energia do coletivismo, da cooperação, a diversidade da mulher, as suas diferenças entre si, a sua melhor força. Então, diversidade, para mim, é a palavra. Música Música Legenda Adriana Zanotto